Música Olá, cuidar do sorriso não é só uma questão de estética, a saúde bucal também é sinônimo de uma vida saudável. Para ampliar o acesso da população ao serviço, estudantes de odontologia vão atender usuários do sistema único de saúde. No NBR Entrevista vamos conversar com Gilberto Pucca, ele é coordenador de saúde bucal do Ministério da Saúde. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. A falta de cuidados com os dentes, isso é um problema de saúde pública hoje no Brasil? Veja, a falta de cuidado e a consequência, as doenças da boca é um problema. Nós temos o problema de um componente biológico, porque é fácil de imaginar que qualquer doença que tenha na boca, ela pode ter repercussão em qualquer parte do organismo. Então, isso é um problema. E o segundo problema é o problema social, porque a pessoa que não tem acesso a tratamento odontológico e a reabilitação, ela consequentemente vai ter uma autoestima debilitada. Existem, inclusive, situações que por falta de reabilitação oral, ela não consegue, inclusive, ingresso no mercado de trabalho. Então, nós temos o componente biológico e o componente social muito presentes na ausência de saúde bucal. E esse problema afeta mais que faixa etária? Nós já temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 50% das crianças brasileiras aos 12 anos consideradas livres de cárie. Isso quer dizer que elas chegaram aos 12 anos sem nenhuma experiência de cárie, o que é uma vitória muito grande para o Brasil. Em pouco tempo da implantação do programa Brasil Sorridente, nós já tivemos esse enorme avanço. Mas nós precisamos avançar mais, não apenas nas crianças, mas atingir adolescentes, atingir adultos, atingir idosos, porque nós temos um débito muito grande com a população brasileira que ainda precisa acessar serviços de saúde bucal. Então, nós temos, de um lado, um avanço bastante significativo, mas também uma necessidade de aumentar o acesso, para que as pessoas consigam tratamento odontológico de uma maneira mais fácil. O fator informação também influencia? Sem dúvida. Tanto que influencia que as equipes de saúde bucal dentro da estratégia de saúde da família, hoje, por exemplo, nós temos quase 24 mil equipes de saúde bucal na estratégia de saúde da família. E nós estamos mudando o modelo de ações de saúde, não apenas na saúde bucal, mas também na saúde bucal, para que ele seja um modelo mais preventivo, mais de vigilância de saúde do que curativo. Claro que precisa tratar aquelas pessoas que já estão doentes, mas além de tratar, nós precisamos prevenir. Como você disse. E para isso, a gente precisa fechar a torneira de produção da doença. De que forma? Com informação, com acesso às ações preventivas, com melhoria das condições de vida. Então, por isso, esse modelo é importante. Agora, o dentista, por exemplo, da unidade básica de saúde do Programa de Saúde da Família, que trabalha na atenção básica, não fica apenas esperando o paciente chegar no posto de saúde para ser tratado. Ele vai até lá. Exatamente. Por isso, a cada equipe é responsável por 3.500 pessoas. Para que esses profissionais, que agora não é apenas o dentista, é uma equipe de saúde bucal, formada por dentista, técnico de saúde bucal e auxiliar de saúde bucal, portanto, é um trabalho coletivo de equipe, ele tem uma posição e uma atitude mais ativa. Ele consegue identificar a população de risco, quem precisa ser tratado de uma forma mais rápida, atuar preventivamente com relação às informações, com o programa de saúde na escola, essas equipes de saúde bucal, estratégia de saúde da família, tem a função também de levar para dentro da escola as informações, as orientações com relação à saúde bucal e outras doenças. Então, nós precisamos mudar esse modelo, sair de um modelo de tratamento exclusivamente para ter um profissional que seja preocupado com a saúde, com a vigilância e com as ações de prevenção. E assim a família toda fica contemplada, né? Isso é fundamental, porque a odontologia brasileira, ela é quase que herdeira da saúde materno-infantil. O que significa? Que antes do Brasil Sorridente, quase que só atendia-se crianças ou mulheres enquanto estivessem gestantes. O setor público era muito frágil na saúde bucal. Este modelo que tem que ser superado, tem que se atender às crianças, não há a menor dúvida, mas tem que chegar à família, ao núcleo da família. Isso significa atender a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, atender a mulher enquanto estiver gestante para que ela também já saiba o que deve ser feito. Quer dizer, é um conjunto de ações que nós chamamos de acompanhamento do ciclo de vida. Então tem que atender a criança, claro, mas atender o núcleo familiar. Por isso que essas equipes são absolutamente estratégicas. E o que muda agora com a chegada dos estudantes universitários? Isso também é fundamental. Os estudantes das faculdades de odontologia, eles durante o seu trajeto, da sua formação universitária, já atendiam pacientes. De acordo, é claro, com o seu grau de complexidade. Uma espécie de estágio. É um estágio interno da universidade. Isso já era feito. O que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, estão potencializando? Primeiro, um trabalho articulado dos dois ministérios. De que forma? Para que as universidades que agora vão aderir ao graduação do programa Brasil Sorridente, elas vão ofertar as vagas das faculdades, dos cursos de odontologia, de uma maneira ordenada, de uma maneira regulada pelo município. Isso vai facilitar, inclusive, o usuário, quem mora no município, porque ele vai saber que a faculdade A, B ou C tem vaga para aquele determinado problema. Ele não vai precisar mais ficar batendo de porta em porta para saber onde ele pode ser atendido. Vai ter essas vagas ofertadas dentro de um sistema de regulação. Portanto, facilita a vida do próprio usuário do sistema único de saúde. O que é bom para a universidade? Ela também passa a oferecer vagas para aquelas disciplinas e para aquelas áreas que são fundamentais no aprendizado dos alunos. Então, se unifica a melhoria do acesso e, claro, se oferta de uma maneira regulada outras ações que passam a ser ofertadas dentro das faculdades de odontologia. Ou seja, o estudante passa a ter mais contato com a realidade que ele vai encontrar quando ele se formar e entrar no mercado de trabalho. Isso é fundamental. O Brasil forma mais ou menos 14 mil a 500 mil cirurgiões dentistas por ano. O grande desafio é nós aumentarmos o acesso das pessoas ao tratamento odontológico. Nós sabemos que ainda precisa ser aumentado. Mas, por outro lado, eu acho que isso é o fator fundamental do GraduaCel é começar também a impactar as reformas curriculares para que os dentistas que estão saindo das universidades passem a trabalhar de uma maneira diferente. O que acontece hoje de uma maneira mais comum? As universidades, acabam que ainda não aderiram às reformas curriculares, elas formam um especialista precoce. Então, o mercado de trabalho, por um lado, não é este. E, segundo, que a realidade brasileira, o que as pessoas precisam também não é isto. Nós precisamos do quê? De um cirurgião dentista que seja clínico geral, com uma sólida formação de clínica geral, que conheça o sistema único de saúde e que conheça instrumentos de planejamento. Então, o GraduaCel vai potencializar que as universidades que aderirem a esse projeto, eles também, consequentemente, vão poder potencializar as suas reformas curriculares. E eu queria acrescentar mais uma coisa. O financiamento do GraduaCel é muito robusto. O Ministério da Saúde vai disponibilizar quatro faixas de financiamento, de R$ 25, R$ 50 mil, R$ 75 mil e R$ 100 mil, para a universidade aderir de acordo com o número de estudantes que ela tem, do número de acadêmicos. E dentro deste financiamento, ela passará a comprar e a disponibilizar instrumentos clínicos, que antes eram comprados pelos alunos. Então, a gente também sabe que existiam alguns alunos que tinham muita dificuldade, mesmo na escola pública, de comprar instrumentais. Até porque é caro esse material, né? Exatamente. Então, era um fator impeditivo, mesmo dentro da escola pública. Quer dizer, a pessoa às vezes estudava, tinha condição de entrar em uma escola pública, não pagava mensalidade, que é o caso das escolas públicas, mas tinha dificuldade na compra desses instrumentais. Então, agora, o Ministério da Saúde e da Educação uniformizaram esses instrumentais. Isso também não significa que os professores podem agregar outros que sejam necessários para disciplinas, mas que haverá agora uma uniformização para que o estudante, para que a acadêmica de odontologia possa também exercer a sua profissão, mesmo não tendo condição da compra desses instrumentais. E que tipo de atendimento esse estudante vai poder fazer? Todos os estudantes, de acordo com o nível de complexidade ofertado pelas universidades. O Ministério da Saúde e o Ministério da Educação não irão mexer na estrutura curricular, na autonomia universitária. Porém, esses procedimentos vão ser ofertados para os estudantes que estejam, claro, no segundo, terceiro, quarto, no quinto ano de odontologia, de acordo com o que já estava sendo feito, para que ele oferte procedimentos de atenção primária, que 80% dos casos das doenças, dos tratamentos, podem ser resolvidos na atenção primária. Então, haverá um forte impacto para isso e para que esse estudante também já saia formado e preparado, por exemplo, para trabalhar em centros de especialidades odontológicas. Hoje, o grande mercado de trabalho da odontologia é justamente o sistema único de saúde. Portanto, isso vai facilitar com que o acadêmico, com que o estudante da odontologia saia um clínico geral bem formado, saia um dentista de saúde da família e saia conhecendo o que é o sistema público de saúde. Essa oportunidade vale para estudantes da iniciativa privada e também universidades públicas? Isso. Primeiro, é um projeto que está sendo disponibilizado para ser a universidade pública ou privada e ela vai aderir ou não na medida em que ela achar que deva. Quer dizer, primeiro nós vamos iniciar com as universidades públicas para, em seguida, alcançarmos as faculdades também, as faculdades privadas. Já tem uma data para isso tudo começar? O Ministério da Saúde, o ministro Arthur Quioro, já assinou a portaria, já está aberta, não é um edital, é fluxo contínuo. Quer dizer, as universidades já podem começar, as que tiverem interesse, a aderir ao programa GraduaCel, para que o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, já comecem a habilitação das universidades. E já se fez o cálculo, né? Enquanto vai aumentar o atendimento odontológico para a população? O acesso vai ser ampliado enquanto já se fez esse cálculo? Isso é fundamental também, porque, como nós dissemos, aumenta muito o acesso. Até o final deste ano, nós calculamos que 15 universidades brasileiras já vão aderir. Até o final de 2015, mais ou menos 30 universidades, provavelmente, já estarão aderidas ao GraduaCel. E dentro desse quantitativo, nós calculamos aumentar em mais ou menos 20 milhões os procedimentos odontológicos que ainda não eram ofertados através da rede pública e passam a ser ofertados. É um impacto bastante significativo. Está certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e coloco o Ministério da Saúde à disposição de vocês. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri